O cara vai se... Bem-vindos ao Moist News. O Brasil urgente do surf. Tira esse cara da terra que eu não quero ver esse cara. Porra, e vamos começar com uma curiosidade legal aí, né? Um pivete de 10 anos que surfou Jaws. É, o Baby Steve Robertson, né? Neto do Joe Robertson, um dos caras que deram o nome, né? Que batizaram o Jaws em 1975 lá em Maui. E o moleque, meu, é desse tamanho, botando abaixo o Jaws, velho. E a ESPN renovou aqui no Brasil os direitos de transmissão pra TV paga da WSL. Eles vão passar o CT masculino, o feminino, o Big Wave World Tour por mais dois anos. E na plataforma online deles também, no site e tal. A história da exclusividade, pelo menos pra nós brasileiros, a gente vai ter algumas opções. Mas achei legal pra caramba a ESPN manter a parada. E, pô, tem campeão mundial novo na área, Matias, né? Pois é, pode ter passado um pouquinho despercebido e tal, mas o Billy Kemper foi campeão mundial de ondas grandes. Pode crer, ele pegou o segundo em Nazaré, atrás do Chumbinho, pegou o segundo em Jaws e quarto em Puerto, que foram os três eventos que rolaram nessa temporada. Exato. O Chumbinho, né, de novo na pauta do News aí, ficou em quinto no ranking total. Que doido, né? Porque pra mim ele é o cara que tem mais voltado pra baixo da temporada e ficar em quinto. O que é bizarro desse tour de ondas grandes é que, como a janela pra cada evento é muito longa, você nunca sabe se todos os campeonatos que estão no schedule, né, pra acontecer vão rolar. É, tipo o Mavericks, que poderia ter rolado até o fim de fevereiro agora, então o pessoal tava meio esperando assim, mas daí não rolou e terminou o tour. É, e o Nazaré que com o Ramos foi um pouquinho forçado. Eu achei o evento que o Chumbinho ganhou no mês passado não tava tão grande assim, né, cara? E no feminino a campeã foi a Paige Holmes, né, que ganhou o único evento que teve, que foi Jaws, botou pra baixo lá e escovou todas as outras meninas. Eu não sei se tavam disputando em Jaws, então assim, o tour de ondas grandes feminino realmente não é muito grande. É, é uma questão complicada isso, mas, porra, as meninas botaram pra baixo em Jaws também, cara, não tem como você não respeitar isso, né? Tem mais bola do que muito cara aí, né? Pode crer. E, pô, a brasileira Radicalimal e Andréa Muller eram uma delas, né, mano? Bota pra baixo, cara, representou. O Mick Fennig se aposentou e aí quem vai entrar no lugar dele no CT vai ser o Michael February, né? Querido Michael February dos narradores da WSL. Aquele estilinho dele com a perninha meio torta, assim, os caras amam, né? Se for pra dar um palpite, eu acho que não vai estar muito bem esse ano, não. Mas, é, o interessante dessa história toda, cara, é que o Michael February, ele vai ser o primeiro africano negro no tour, né? Todos os outros africanos foram brancos no continente inteiro. É, isso que é doido, né? Que além da África do Sul, os outros países africanos não têm uma cultura muito forte do sul, fora o Marrocos, que tem vários surfistas, mas não ao ponto de ter alguém no WCT, né? É, exato. Faz quase 25 anos que terminou o Apartheid lá na África do Sul. E só agora a gente começa a ver uma mudança, coisa geracional pra começar a mudar isso. O pessoal que não podia ir nas praias antes de 94, começar a entrar no surf e aí passar pros filhos. O filho já crescer surfando e pra poder entrar no CT é um caminho longo, mas é bem legal ver que isso tá mudando, né? O surf realmente é um esporte muito branco no mundo todo, né? Só no Brasil que não é. Mas pelo menos a gente vê que essa disparidade internacional parece que tá diminuindo um pouco, né? Ainda bem. A americana Courtney Conlogue se machucou, né? Lesionou o pé e não vai correr o Roxy Pro lá na Gold Coast. Também lá na Austrália, né? O último QS 6.000 que teve em Sydney deixou Manly Beach verde e amarelo. É isso aí, cara. O David Silva ganhou 6.000 pontos, agora tá em segundo no ranking. O Alemão fez a final com ele e já tinha o nono, agora pulou pra terceiro no ranking. Então, meu, os dois já estão numa situação bem legal aí no QS. Entre as meninas, quem ganhou foi a Nicky Van Dyke e a Silvana chegou nas quartas, né? Pô, uma coisa que eu curti desse evento lá em Manly Beach foi que, cara, quando as ondas estavam melhores ali no começo do evento, a organização decidiu colocar as minas na aula. Eles já dão tanta prioridade pros homens sempre, quando as ondas estão melhores e de vez em quando tem que botar as minas também. Na verdade, tinha que ser igual, né? E tem esse outro lado, né? Os caras acabam deixando o surf em onda ruim um pouco mais interessante, com mais manobras, um repertório um pouco maior. Total, eu acho que o surf das minas também muitas vezes encaixa melhor, assim, quando o mar tá bom. Você viu o Snapper no ano passado, a Steph, a Courtney, um monte de gente quebrando. Bom, mas aí veio a da Rui de novo no Instagram pra polemizar, né? Como a da Rui sempre faz. O Fast Edge apareceu lá e reclamou do formato do QS. Falou que o QS não é um sistema muito representativo pra dizer realmente quem são os melhores surfistas do mundo pra se classificar pro CT. O Fast Edge tem esse jeitão dele, meio truculento e tal. E, pô, ele já falou muita besteira que a gente criticou aqui no West News, mas, cara, nesse ponto eu acho que ele tem um pouco de razão, entendeu? Assim, sem tirar o mérito do David e do Alejo, que foram lá e fizeram o deles. Os caras ganharam, isso ninguém tira. Mas a qualidade das ondas na final desse evento de Sydney tava um lixo mesmo, né? É uma coisa de, pô, não tem, se você fica olhando, você não tem vontade de assistir, né? Então essa disparidade entre a qualidade das ondas do QS e do CT tem que diminuir, cara. Tem que diminuir. É complicado, os caras botam um evento lá no alto verão de Sydney, ali, tudo é meio fora de temporada, assim. E acha que vai dar altas, aí você pega os melhores do mundo ali matando barata até a praia. E aí é óbvio que essas críticas vão vir, né? A gente espera que em 2019, já que o QS vai andar sozinho, que, pô, pelo menos pega que tenha altas ondas, né? Como se não bastasse isso da Dahui, né, nesse Most News, o Chaz Meach, que é o jornalista do site Beat Grit, australiano, revelou, né, que a Dahui não tem a licença pra fazer o Backdoor Shootout no Hawaii. É, foi muito louco, porque o Chaz adora uma controvérsia, né? Então, ele ouviu dizer que os caras não tinham a licença, que o Dahui, o Backdoor, ele foi ligar pro Fast Edge, e o Fast Edge falou, meu, nunca tenho, meu, nunca tive a porra da licença. Eles sempre negam, e a gente sempre faz os eventos do mesmo jeito. Mínimo irônico, né? Meu, ainda mais com essa novela da história, né, que, tipo, a WSL perdeu a licença e deu mó ao E. A Dahui não tem a licença e os caras, foda-se, fazem o evento do mesmo jeito. Se tem algum lugar na América, né, que existe uma informalidade, ou algo parecido com um jeitinho brasileiro, é a Nova Iira. Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa pros dois lados, compreende? Bom, pra terminar, né, a razão que todos estavam esperando, faz o tambor aí, André. Vocês estão vendo aí o negócio há oito minutos só pra saber quem ganhou a porra do bolé e da camiseta da morte. Exatamente, sorteio que a gente lançou semana passada entre os assinantes do nosso canal do YouTube. Quem ganhou a camiseta da Moist foi o Augusto Nogueira, e o boné foi o RickSantos36. Manda um e-mail pra moist, arroba moist.com.br, ou comenta aqui no vídeo, que aí a gente organiza a entrega desses prêmios aí. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, né, e dar aquela curtidinha, tá, aquele negócio que, pô, vamos divulgar essa parada aí. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho